Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Bom, hoje eu vou falar de uma coisa que muitas pessoas já estavam me pedindo para falar, que é justamente sobre a questão de dilúvio. Pois é, vocês estão vendo aqui a representação. E a ciência já provou isso? Será que foi verdade que falam que a ciência provou um dilúvio gigantesco e tal? Eu vou contar para vocês, mas antes peço a vocês que largue o dedo no like e compartilhe esse vídeo. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu tenho que falar que como eu estudo bastante a questão paleoclimática, paleoclima e tal, eu posso dizer que sim, já tivemos vários dilúvios. Várias situações onde esses dilúvios que nós estamos falando, eles são locais. Como, por exemplo, lá na questão da China, do Rio Amarelo, onde que até mesmo tem uma história, um mito lá da China do dilúvio, é com relação a enchente do Rio Amarelo. Nós temos também na questão, lá nas Américas também tem outras situações, nós temos na África, nós temos na própria Europa, e nós temos também lá no Oriente Médio, onde também tem várias situações. Agora, inclusive no deserto do Saara, tá? Inclusive lá no deserto do Saara tem também evidências de dilúvios, inundações. E elevações muito, mas muito, muito, muito interessantes lá no Mar Mediterrâneo, onde que já elevou no final do Pleioceno em torno de 120 metros. Pois é, 120 metros de elevação. Agora, nós temos uma questão de que dilúvio em si, se fosse uma coisa, vamos dizer assim, universal, como se fosse a Terra toda debaixo d'água, não, isso não aconteceu. A Terra, nós já tivemos boa parte dos nossos continentes debaixo d'água, sim, mas foi num período muito, muito antigo, alguns bilhões de anos atrás. E se aí depois a gente possa até falar com isso, né, mas não com relação a dilúvio, que até mesmo quem acredita nisso no tempo de 6 mil anos não quer dizer nada. Eu só quero dizer o seguinte, que evidência científica que é bom não tem. Quando eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. E quem acredita, quem tem fé, não é problema, não é problema nenhum. A questão é que não confunda a fé com o conhecimento científico. Aí é isso que eu vou falar aqui, somente disso. Não tenho interesse em acabar com a fé de ninguém, muito menos criticar. Meu negócio aqui é a ciência. Então, vamos lá, vamos escutar aqui, né, que o meu amigo vai falar, né, nosso amigo aqui. Então, vamos lá. Gênesis não tem nenhum, nenhum aspecto poético de alegoria. É um relato técnico, principalmente em relação ao dilúvio. Ah, mas Marcos, cobriu o Everest. Outro dia eu estava assistindo um podcast, os nossos jovens assistem. Eles divulgam, nas nossas conferências de jovens, esse podcast. E esse podcast disse, não pode ter ocorrido o dilúvio. Olha só como é que poderia ter encoberto o Himalaya ou o Everest. Maldito homem que confia no homem que não lê a palavra de Deus e não estuda a ciência. Nesses podcasts, irmãos, tinha Himalaya e Everest antes do dilúvio? Absolutamente não. Era o único continente que a deriva continental ainda não tinha ocorrido. Pois é, então, ele chega aqui e fala que a deriva continental, que isso que nós conhecemos hoje em dia, né, o movimento das placas tectônicas, aconteceu por causa do dilúvio. Pois é. E foi um tsunami que provocou. E esse tsunami empurrou os continentes, um para cada lado. Abril, né, no caso, era Pangeia. E muitas vezes, né, em figuras que ele mostra, ele confunde Pangeia com Goldwana. Tá, pode fazer o quê? E acontece que fala justamente que o dilúvio teve essa separação após o dilúvio dos continentes. como se água, né, fosse capaz de empurrar, né, placa tectônica. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Raste das placas tectônicas. Então, provavelmente, os montes, Everest e Himalaya e tudo mais, as cordilheiras existiam? Não. Bom, realmente, o Everest e Himalaya e tal, eles são resultado da colisão de placas. Só que isso aí foi, realmente, depois da Pangeia. Ou seja, recente, né, geologicamente falando. Mas, não por causa de dilúvio, né. A gente não sabe como que é. Porque, infelizmente, Noé não tirou uma selfie. Seria tão bom, né? Olha, pá, entrando na arca, pá. As piadinhas de sempre, né. Não tem selfie, não tem foto, tal. Mas tudo bem, vambora. Começando a chover. Postava no Instagram e estava resolvido, né, querido? Mas não tinha grande... Agora, de onde veio tanta água, irmãos? Ah, choveu. 40 dias e 40 noites. Hoje a gente sabe que a Terra foi estabelecida sobre água, exatamente como diz a Bíblia. Deus estabeleceu a Terra sobre água. Terra estabelecida sobre água. Bom, essa figura aí que ele mostra, né, seria uma situação onde nós temos uma tirada de contexto de uma pesquisa que foi feita. Mas isso aí vamos deixar para falar depois. Havia ou ainda há um mar de água sobre alta pressão e temperatura no interior da Terra, entre 400 e 700 metros de profundidade. E essa água sobre alta pressão e temperatura, a Bíblia diz que foram abertas as portas do grande abismo. E a água... Mar debaixo da Terra a 400 quilômetros. Essa é a ótima. Jorra sobre alta pressão e temperatura. Trincam-se os continentes que começam a se separar. E essa água que sobe lá em cima encontra que temperatura? Você já viajou? O piloto disse que a temperatura externa é menos 50, 55 graus. Condensa e pum, e chove. Chove pedra de gelo, granizo. Por isso que os mamutes foram congelados nos lagos. Não dá para congelar lago, irmãos. Congela a superfície. Mas quando você tem grandes pedras de gelo nos lagos, pum, congela os mamutes. Meu amigo, não dá para congelar lago. Depende da espessura do lago também, né? E mamutes congelados em águas por causa de queda de granizo. Caceta. Era glacial para quê, né? Onde esses períodos, às vezes, de tempos extremamente frios, extremamente tempestuosos, que era totalmente diferente. Até mesmo a questão da zona de convergência intertropical, que era mais para baixo. Você tinha uma variação, um clima totalmente diferente do agora, ali no Pleixo Oceano. No final, por exemplo, no Quaternário. É brabo. É brabo. Então, vamos lá. Puts. Sensacional, não é? A água veio da profundeza da terra. Temos evidências desse mar? Sim, olha. Recentemente aqui, em Goiás, perto de Brasília, encontraram diamantes com essas águas aprisionadas. Diamantes com águas aprisionadas. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Olha como é que era o continente. A gente imagina esse grande continente. Bastante plano, algumas montanhas não tão altas. Gente, isso aqui é a figura de uma hipótese criacionista chamada Hipótese da Hidroplacas, que falava que existia água embaixo dos continentes e que essa água rompeu a superfície e provocou o dilúvio. Ou seja, alguns falam isso. Que essa água subiu e teve... mostrando aqui, botando chuvas. Aí começou a ter mares, montanhas. Foi aqui que formaram as montanhas, que dobraram. Então vamos lá. Trinca, a água sobre alta pressão e temperaturas, jorra, chega lá em cima, chove. Quarenta dias e quarenta noites. Para onde foi toda a água do dilúvio, irmãos? Quem foi para a praia nessas férias? Levanta a mão. Você nadou na água do dilúvio, irmão. Não é? Foram para os nossos mares. Por quê? Com a separação dos continentes. Foi criando um V cada vez mais profundo. Agora nós temos as fossas submarinas, onze mil metros de profundidade. E conforme os continentes foram se separando, essas fossas foram ficando mais profundas e a água que estava sobre os continentes começa, então, a migrar, a escoar para as profundizas dos nossos novos mares. Pois é, né? As fossas fazendo as águas migrarem. Pessoal, a fossa oceânica, ela é resultado de subducção de placas, né? Então, as placas, elas realmente levam parte da água do oceano para baixo mas que a maioria das vezes a maioria delas sai pelos vulcões, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da diferença até da lava de vulcão de borda de placa ou vulcões, por exemplo, de hotspot também é uma quantidade de água na composição lá do próprio do próprio erupção, da própria cinza até mesmo do próprio magma. Então, ainda tem essa situação, né? Depois, ele continua com um monte de groselha aqui mas só que não interessa isso aqui para depois, né? Porque nós vamos responder se a ciência provou tudo isso que ele falou. Gênesis não tem... Bom, chega. Tudo isso aqui foi relacionado a essa situação aqui, ó. A chamada hipótese, no caso, que é uma hipótese, né? Daqui eles gostam de chamar de teoria mas, na verdade, é uma hipótese que é chamada hidroplacas, né? Só que isso aqui, cara, não passa de uma... de uma pseudagem, né? Não tem como, não tem como. Porque seria uma situação onde que uma água, né? Uma água aqui, subterrânea entre a crosta e... E no caso, eles falam que uma é... A parte de cima... A parte de baixo é basalta A parte de cima seria granito ou alguma coisa assim, né? que eles falam lá... É... Só que tem esse grande problema o basalto, é basalto embaixo o granito em cima, né? Essas coisas que eles gostam de falar que nunca... não comprovam. A questão é que essa água aqui, tá? Ela não existe. Não existe essa água toda aqui embaixo. Nós temos aquíferos, sim. Como é o caso do aquífero Guarani aqui no Brasil. É um dos maiores do mundo maiores reservas de água doce do mundo. Ele tem... Ele foi... Ele começou a se formar na era mesozoica, né? Então, ele tem pelo menos no máximo 65 milhões de anos, né? E tem rochas lá que no triássico... Rochas sedimentares também tem... Tem rochas de tudo quanto a idade. Posso até depois falar sobre esse... A formação desse aquífero. Que pode ser datado, tá? O aquífero Guarani ele pode ser datado. Então, ali, se você for... Vou pegar uma água daquele aquífero uma água que pode ter chovido em cima de um dinossauro. Olha essa coisa legal. E acontece que essa água ela foi penetrando, né? Justamente no solo durante milhões de anos. Ela vai penetrando devagarzinho, devagarzinho lá, tal. Vai chovendo mais, vai penetrando, vai chovendo mais, vai penetrando. inclusive as próprias formações que mostram ali nas formações dos aquíferos mostram também a quantidade de chuva que tinha numa época geológica ou não, tá? Então, isso é muito importante também para questões paleoclimáticas. Então, isso daí nós podemos ver até mesmo, né? Com relação a esse tal dilúvio que quando choveu muito lá no final, por exemplo, da era glacial ou então no início início do Holoceno, lá por exemplo no Hemisfério Norte, lá mais na Europa, tal, a Amazônia estava seca. A Amazônia estava em um período seco pior do que hoje. E aí? Será que o que aconteceu? O dilúvio foi não pegou a Amazônia, né? Protegeu a Amazônia? Não. Foi algo, vamos dizer, total no planeta não pode, a Amazônia não podia estar seca. Como outras evidências de outros locais também que não tinham chuvas durante esse mesmo período. então, por exemplo, o próprio Brasil, que é um país continental, que é um país que pega, por exemplo, os Estados Unidos ele é mais uniforme porque ele tem uma, vamos dizer assim, uma grandeza, até maior do que o Brasil, no caso, só que ele é longitudinal, ele tem latitude, ele tem uma latitude maior. Já o Brasil, ele tem uma longitude maior. então, o que acontece? Nós pegamos, pegamos desde o que? Desde o extratrópico ao trópico e ao Equador e mudança de, mudança também de hemisfério, um pouco mais à frente, acima. Então, essas mudanças bruxas que ocorrem, por exemplo, na região norte, elas podem ou não ocorrer na região sul no mesmo período. Então, nós tivemos períodos de atividade de chuvas muito maiores na região norte e seca no sul e vice-versa. Como, por exemplo, a maior seca já registrada no Nordeste foi no período do Império, onde Dom Pedro II falou que venderia até as últimas joias da coroa para acabar com aquela seca. Eu não sei qual foi a velhinha que ficou sem as joias, mas não resolveu porque não ia adiantar nada. Então, realmente foi essa situação onde nós sabemos como acontece justamente estudando solos, dando essas composições e não aconteceu, por exemplo, um tal dilúvio ou tal situação. Mas nós sabemos que um dilúvio aconteceu por relatos de vários povos em idades diferentes, ou seja, em cronologias de tempos diferentes que mostram também que naquele local onde ele viveu aquilo aconteceu. Como, por exemplo, no final do Pleioceno ou no final da Era Glacial, aproximadamente, já teve um final maior a partir de 12 mil anos, início do Holoceno aproximadamente, nós tivemos uma taxa de elevação de nível do mar de 45 milímetros por ano, lá em torno de 10, 11 mil anos atrás. E 45 milímetros por ano durante alguns mil anos é mais de um metro por século. Então, o que acontece? Quando você tem esse nível de aumento, você tem muita água sendo jogada, você tem o recuo das geleiras e sobe a zona de convergência intertropical. Isso faz com que uma faixa de chuva muito mais pungente aconteça um pouco mais acima, como, por exemplo, aconteceu de mudanças de chuva na questão do Saara, uma questão de chuva subindo mais um pouco, da cédula de Hadley ali que tem essa diferenciação. Então, tem muita coisa aí que você pode falar que aconteceu que realmente houve um aumento muito grande lá do mar Mediterrâneo, como eu falei, cavernas que tinham pinturas rupestres onde que nós temos uma entrada que o pessoal tinha que percorrer mais de 120 metros e depois subir e tal, a não ser que o pessoal da Idade da Pedra tinha escafandro, seria meio difícil ali naquela caverna aumentou 33 metros de profundidade, ou seja, 120 por 33 e aí, como é que o cara ia chegar lá nadando até fazer a pintura rupestre dele e voltar num lugar pequeno, escuro, sem luz e sem ainda fogo, então seria algo realmente extremamente complicado sem, por exemplo, sem a água até daria porque dependendo da posição do sol daria para estar uma pequena iluminada e tal, tirando isso não dá, não dá, não tem a menor chance, tá, então, essa situação nós já sabemos que acontece, tá, agora, não temos nenhuma evidência disso aqui, de uma água subterrânea logo abaixo da superfície, por quê? Porque simplesmente quando nós fazemos uma prospecção geofísica, por exemplo, até mesmo a da mais, da mais, mais fraquinha, ela é mais fácil que fazemos uma detonação aqui em cima ou registro de terremotos, quando nós fazemos registro de terremotos, ou seja, uma onda sísmica, nós sabemos da quantidade de rochas, por quê? Porque simplesmente há uma refração e reflexão em várias camadas, quando ela altera a sua velocidade, ela alterou a velocidade, nós sabemos qual é o tipo de rocha, ou seja, pelo menos um tipo de rocha diferente, e se tem água, ela é diferente a propagação sobre a rocha, então, o que acontece? Aqui, nessa situação, nós não temos nem água impregnada em rocha, muito menos água livre, como, né, falavam, a situação dessas hidroplacas, um oceano ali embaixo, então, não tem, nós temos aquíferos, como, por exemplo, o aquífero do Guarani, 1500 metros de profundidade, aproximadamente, agora, falar que isso aí, 400 quilômetros de profundidade, como ele falou, é um oceano ali, não dá, não dá, não tem como, tá? Então, continuando aqui, então, é isso que eles falam, onde que houve a saída aqui, né, aí, resfriou, choveu, e houve, começou a separação, e aí, né, houve, né, o famoso, né, maçarico, da, assim, famoso maçarico, né, da dorsal, né, médio atlântica, né, só que, tem um problema, né, tem um problema nisso aí também, porque, não existe só essa dorsal, todo mundo fala dorsal mesoatlântica, porque, ah, que é famosa, porque é grande, e a dorsal antártico-australiana, e a dorsal do Chile, e a dorsal de Geckel, a dorsal de Aden, a dorsal índico-oriental, a dorsal índico-central, e por aí vai, então, existem várias outras dorsais, que não é essa, tá, e que se movem pra, sentidos diferentes, da dorsal mesoatlântica, e já acaba com a situação, como por exemplo, né, de um dilúvio ter deslocado tudo, onde que falaram que isso aqui, houve uma rachadura, e essa rachadura começou a sair água de baixo, porque estava pressurizada, né, 400 km de profundidade, segundo ele lá, falou que tinha água ali, e aí, as placas tectônicas, elas se movem, tá, ela se movem, então nós temos zona de subducção, como é aqui na questão, né, da placa de Nazca, e da placa sul-americana, nós temos aqui, ó, uma zona de afastamento, que cria uma dorsal, aqui outra dorsal, aqui outra dorsal, aqui na Antártica, Austrália, aqui embaixo, né, pra cá, tem outra dorsal, né, aqui tem uma zona de afastamento, então, sabe, tem várias dorsais, isso aqui nós estamos falando, das maiores placas, tá, então, ó, você tem afastamento aqui, então, nós estamos falando somente, das grandonas, tem uma dorsal também, que fica um pouco mais acima, tá, que é, é no Ártico, tá, é uma dorsal no Ártico, que é originária de um vulcão, também, de fendas vulcânicas, então, nós temos várias situações de dorsais, que, simplesmente, quando a gente olha, o deslocamento, dessas placas aqui, uma virando pra um lado, outra virando pro outro, outra descendo, outra subindo, é, outra descendo, outra subindo, tá direita, pra esquerda, na diagonal, como que, um, uma situação de um dilúvio, vai, vai, fazer, com que a placa vá pra um lado, vá pro outro, e outra placa também vai contra, então, a própria placa de Nazca, né, já que, cortou, esse, esse, esse tal, né, dilúvio, ele cortou a pangeia no meio, então, como a placa de Nazca se moveu pra cá, e a outra se move pra lá, como essas duas plaquinhas se movem pra cá, como essa se move pra cá, entendeu, como, por que que essa sobe, por que que essa subiu e não foi pro lado, então, é, existem, aqui a mesma coisa, ó, placa pra cá, placa indo contra, placa subindo, e se, o tsunami do dilúvio teria sido, nessa situação aqui, como eles falam, né, que rasgou a pangeia, né, agora, rasgou a terra toda, tudo rasgou, se tudo rasgou, então, como é que, como é que ficou, essa deriva aqui, ó, não sabe, existem situações que não tem como, não tem como engolir, por que, simplesmente, nós medimos, hoje em dia, a zona de afastamento, a zona de subdução, sabemos que algumas placas, como a nossa, se desloca 3 centímetros, 3 centímetros por ano, outras deslocam 7, como é, essa situação aqui, que tem o vulcão Michael aqui, que é, extremamente perigoso, por exemplo, que a gente não sabe, muita coisa sobre ele, ele pode, de repente, explodir, e gerar, até mesmo, um pequeno tsunami, um tsunami grande, aqui no Brasil, então, tem várias situações, tá, onde que isso pode acontecer, que, infelizmente, né, eles não dão, essa resposta, jogam, não mostram evidências, não mostram nada, agora, as evidências mostram, o contrário, tá, as evidências mostram, totalmente, o contrário, então, quando a gente vai, continuando, nós sabemos, que as dorsais, né, as dorsais, como a dorsal, lá, mesoceânica, lá, do Atlântico, elas se formam, com magma saindo, porque, essa situação aqui, que forma, novas crostas, a formação, de nova crosta, é por causa do magma, então, não foi água, porcaria nenhuma, saindo aqui, tá, isso aqui, saiu, foi magma, ou magma, que empurra, as crostas, não tem nada a ver, com água saindo, com nada disso, tá, até porque, se uma água sai, dessa profundidade toda, essa profundidade toda, ela iria fazer o que, iria trazer, componentes, por exemplo, você ia alterar a pH, do oceano, ia alterar, por exemplo, salinidade, ia alterar uma série, de questões fisico-químicas, que iria, acabar com toda a vida, de peixes, e aí, depois, como é que fez, como é que tinha aquário, na arca, pra botar peixe, não, pelo menos, ninguém fala, agora, também, pelo amor de Deus, negócio de arca, né, então, essa situação, é, realmente, complicado, e aqui, nós estamos vendo, né, as dorsais, então, como nós temos, os dorsais, onde que, vão pra um lado, vão pro outro, né, tem subdivisões, várias divisões, tá, aqui, tá abrindo, aqui, a África, aqui, parte da África, aqui, vai partir, tá partindo, daqui a pouco, vai começar, um novo oceano, e daqui a alguns milhões de anos, o pessoal do Mar Mediterrâneo, vai se dar bem, ó, que vai ter uma saída aqui, para o Índico, e aí, pessoal, cadê, isso aqui, essa dinâmica começou, né, pós dilúvio, por quê? porque tem água ali embaixo, não é bem assim, não, por que, por que que não é bem assim, pessoal, vamos lá, tudo isso, né, ela veio disso aqui, ó, desse artigo, tá, desse artigo, que é esse daqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, que é esse artigo aqui, tá, que foi publicado, na revista Nature, justamente, em 2014, que fala, que zona de transição, no manto, no manto hidratado, indica, indicada por, ringo, ringo, ou dite, incluída no diamante, eu vou chamar isso aqui, de cristal azul, tá, pessoal, porque é um cristal azul, e esse nome aqui, é um nome trava-língua do cacete, e depois saiu também, uma outra pesquisa em 2022, já colocando essa zona de, de continuidade, e tal, com 600 quilômetros pra baixo, tá, onde teria, né, essa mesma questão, lá do, do cristal azul, com diamante, e tal, preso, né, com, com água, então, nós temos aqui, várias situações de rochas, e tal, que fizeram, justamente isso, então, isso aqui, foram publicações, né, na Nature, que foram completamente, vamos dizer assim, é, tiradas de contexto, como sempre, e aí, o que acontece, nessa situação, tá, nessa situação, é, quando observamos, dentro da, da rocha, dentro da, dentro do próprio, próprio manto, né, acontece que, meus amigos, como é que nós sabemos que isso está dentro do manto, como é que nós sabemos que temos, uma camada, que tem, é, que tem água lá dentro, e foi encontrado, vamos dizer, água, tá, nós sabemos que, justamente, por análise de terremotos, tá, análise de terremotos, quando um terremoto acontece, a sua onda, ela se propaga pelo planeta todo, então, você sabe que, aconteceu numa profundidade, subiu, você sabe mais ou menos, qual é, aquela, aquela onda, né, intensidade, tal, comprimento, e parte e desce, a partir do momento que ela começa a descer, ela desce, ela vai fazendo refração, e reflexão, justamente, né, quando muda, muda o que? muda a densidade da rocha, então, nós sabemos, por variação de densidade, quando que nós temos isso aqui, quando que nós temos pedaços de placas tectônicas, não, não fundidas, que ficam, né, vagando por debaixo, né, da própria crosta, sim, existem pedaços de placas tectônicas, não fundidas, tá, que entraram e continuam vagando ali por baixo, só que, essa água, que está ali dentro, ela é realmente uma água, no estado líquido, agora, o que que é? é líquido, é vapor, é gelo, ou é uma outra forma de água? Acontece que, essa descoberta no manto, ela está de uma forma, assim, que não é muito familiar, para nós, né, ela não é líquida, muito menos gelo, e também não é vapor, pois é, em vez disso, ela está presa dentro, da estrutura molecular, dos minerais, na rocha do manto, nessas rochas, que formam, por exemplo, um geóide, ali dentro, que tem diamante, e tem, essa, esse cristal azul, como foi encontrado, no próprio Brasil, que o próprio cidadão, disse lá, então nós temos o que? Nós temos, essa, nós temos a crosta, nós temos o manto superior, nós temos a zona de transição, onde contém água, esse azulzinho aqui, não quer dizer, que tudo isso aqui é água, tá, essa rocha, ou seja, esse cristal, essa situação lá, está hidratada, tá, são rochas que tem, que vem da olivinas, que está aqui, hidratadas, só que, essa hidratação, segundo, o artigo mostra, é uma hidratação, de 1% da rocha, 1%, mas essa rocha, é gigantesca, e, acaba, tendo o seguinte, que existe, uma hipótese, que mais, é, água, estaria preso, nessa, nessa zona de transição, que tudo isso aqui, não seria água, a água, estaria presa, dentro dessas rochas, como se fosse, por exemplo, um geodozinho, que, vou pegar aqui, uma coisa muito legal, tá, que em breve, vou fazer, né, um vídeo explicando mais, sobre isso aqui, tá, então, vocês estão vendo aqui, agora, na minha mão, é, uma, uma ametista, onde que aqui, é basalto, tá, e aqui, nós temos, a parte limítrofe, de quartzo, e a ametista, é somente, aqui em cima, que a própria ametista, ela é desenvolvida, né, isso aqui foi, fica dessa cor, porque tem contaminantes, onde que, isso aqui estava, como se fosse um geóide, fechadão, houve alguma rachadura, que entrou, fluido contaminante, aqui, principalmente ferro, só que, dentro dessa rocha, como tem basal, tem outras coisas, quando o quarto se forma, é que essa parte, mais branquinha, aqui embaixo, aqui nós temos, o basalto, e aqui já começa, a brilhar um branquinho, aqui em cima, né, começa a fazer, a transição para a ametista, isso daqui, que acontece, ela fica, dessa corzinha aqui, tá, por causa, de decaimento radioativo, de isótopos, que tem aqui dentro, urânio, urânio, é um deles, urânio, sório, e muitos outros, que vão emitir, partícula alfa, e vão ionizar, o ferro aqui dentro, deixando ele, dessa corzinha aqui, tá, dessa corzinha aqui, formando a ametista, então, o que nós estamos vendo, nessa situação aqui, dessa água, onde tem lá, o diamante, e o cristal azul, dentro do diamante, é justamente isso, ela está nessa, estaria nessa zona, de transição, que é a zona, entre o manto inferior, e o manto superior, nada disso daqui, está na dimensão, tá, a zona de transição, é muito curta, em relação ao manto superior, e ao manto inferior, e aqui, existe uma zona, de convecção, onde que, especula-se, que parte, dessa água, ela pode ter sido, acumulada, com relação a que? A, descendo, da própria, placa tectônica, e pode ter, parte dela, subido de volta, para os vulcões, e parte dela, também, ó, também, vindo aqui, e também, de algumas fendas, no próprio manto, onde que, pode, pequena parte, do oceano, também, pode descer, ou subir, por causa, né, por exemplo, de um, dependendo da pressão, de como esteja essa rocha, quando ela romper, poderia subir, e essa convecção, podia levar, né, tanto parte de manto, com, é, parte de água, subindo, e também, descendo, lá, do próprio oceano, então, meus amigos, essa convecção, isso daí, nós sabemos, nós sabemos que existe, agora, essa rocha, que foi encontrada aqui, né, com a, nessa parte de, da zona de transição, com apenas 1%, vamos dizer, ela seria responsável, se pudesse liberar, essa, essa água toda, nós teríamos, por exemplo, um, muito mais água, na superfície da terra, tá, nós teríamos, muito mais água, na superfície da terra, poderia fazer, uma inundação, de algo, grandioso, só que tem um grande problema, essa água, que está aí, por causa, da imensa pressão, criada, né, de 400 a 600 km, ali, que foi, o primeiro artigo, 400 segundo, a partir de 660, quase 700 km, de profundidade, acontece, que, essa rocha, né, ela, é uma rocha sólida, tá, que está preso, lá dentro, que tem cristais, dentro, juntamente, com temperaturas, acima de 910 graus Celsius, ou seja, essa temperatura, faz com que a molécula d'água, ela se divide, e forme, radicais de hidroxila, OH, né, OH, e esses radicais, eles podem ser ligados, à estrutura cristalina, do mineral, por isso que, por isso que, nós não falamos aqui, o artigo não fala, que encontrou água, o oceano subterrâneo, não, é como até mesmo, a, 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 a própria mídia fala, né, encontramos um oceano subterrâneo, aí, pessoal, né, da, da Terra Jovem, oh, o oceano, hidroplaca, não, porque isso aqui, está hidratado, no caso, aqui, hidratado, não quer dizer, que você tenha, água líquida ali, e como nós estamos falando, de rochas, ali nós temos, o radical hidroxila, preso, a estrutura cristalina, de um mineral, e se essa amostra única, ou não, representasse, a composição, do interior da Terra, né, ou seja, ainda não sabemos, no entanto, quanto que vai ter, realmente, dessa rocha, até agora foram encontradas poucas, agora, encontramos evidências de, derretimento extensivo, abaixo, do caso da América do Norte, nas mesmas profundidades, de correspondências dessa, correspondente a essa desidratação, da própria, do próprio cristal azul, e acontece que, é exatamente o que tem acontecido, como, por exemplo, pegamos essa, esse cristal, feito no, feito lá embaixo, pegamos ele, jogamos ele, aqui, aqui em cima, né, no laboratório, e esse laboratório, faz com o que? Faz com que, esquentamos, e conseguimos, tirar, esse radical hidroxila, que pode ser incorporado, né, a outras estruturas, que pode também sair, mas também, nós conseguimos, fazer o processo inverso, colocando pressão, e temperatura, nós conseguimos fazer, né, as condições, da zona de transição, do manto, e colocar o radical hidroxila, para dentro, assim como acontece, nas profundezas da terra, então, tudo isso, já foi testado, a saída, e a entrada, então, meus caros amigos, falar que, isso daí, tá, isso daí, pode, é, ser, uma coisa relacionada, a dilúvio, tal, não, não tem nada a ver, que a medida que os cientistas, continuam estudando, né, esses minerais, que são, integrantes, assim, bastante intrigantes, tá, eles podem descobrir, novos insights, sobre o papel, da água, até mesmo, no interior profundo, da terra, isso influência, em processos, geológicos, que podem, ajudar a moldar, o nosso mundo, mas só que não, isso aí, não, quer dizer, não quer dizer, é, fazer jorrar, em tal dilúvio, que, essa capacidade, desse cristal azul, ele pode fazer, o que, tanto de armazenar, transportar água, dentro do manto, só que, pode, ter implicações, até mesmo, em busca de vidas, em outros planetas, então, é isso, que nós temos, que entender, que nada disso, foi provado, com relação, a um, uma catástrofe, tal, porque não existem, evidências, dessa catástrofe, simplesmente, não existe, evidência, nenhuma, disso daí, inclusive, só por causa disso, só porque eu fiquei, irritado agora, eu vou fazer uma série, tá, pegando ponto, por ponto, disso daí, e, discutindo, mostrando, as inverdades, mostrando, que isso aí, é impossível, pegando pontos, de física, química, geologia, e também, de clima, tá, então, é isso, que eu vou falar com vocês, espero que tenham gostado, gostou, larga o dedo no like, compartilha esse vídeo, um forte abraço, até a próxima, até a próxima, Obrigado.